Essa você tem que saber! 4 incríveis chás para ajudar você a perder a barriga. Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo. Você está no canal Cravo e Canela. Aproveita, já se inscreva e ative as notificações clicando no sininho. Assim você será notificado toda vez que eu postar um vídeo novo aqui. Você conhece qual o melhor chá para perder a barriga? Apostar em um chá natural para te ajudar a perder a barriga pode ser uma ótima opção para quem já tentou de tudo. Porém, para obter esse efeito é necessário que algumas adequações na rotina sejam realizadas. Quem mais sofre com esse problema são as mulheres. Sempre há uma ou outra que veja a perda de barriga como algo indispensável para o bem-estar. Mas isso não pode ser uma prioridade, já que a saúde é o que mais importa. É importante lembrar que mesmo sendo feito a partir da utilização de ingredientes naturais, tais como plantas e ervas, alguns chás podem causar problemas. Para garantir que tudo seja feito de forma eficiente e responsável, mesmo se tratando de ingredientes naturais, o médico deve ser consultado. Confira 4 receitas de chá para perder a barriga, que podem ser facilmente preparados. 1. Chá de gengibre, cravo e canela Coloque 500 ml de água para ferver, acrescente 10 cravos da índia e 1 canela em pau. Deixe ferver por 5 minutos. Desligue o fogo e acrescente um pouco de gengibre ralado. Deixe descansar por 5 minutos. Coe a mistura por uma peneira. Tome ainda quente e sem adoçar. 2. Chá verde com abacaxi Coloque 1 litro de água para ferver. Assim que levantar fervura, desligue o fogo e acrescente 20 gramas de chá verde. Deixe descansar por 10 minutos com a panela tampada. Passado esse tempo, coloque o chá no liquidificador com 3 rodelas de abacaxi. Bata bem, passe por uma peneira e beba em seguida. A recomendação é tomar até 4 xícaras por dia. 3. Chá de sálvia com louro Coloque 1 litro de água no fogo alto. Quando estiver prestes a ferver, acrescente 1 punhado de sálvia, 5 folhas de louro e 1 canela em pau. Deixe fervendo por 15 minutos. Passado esse tempo, desligue o fogo e deixe descansar por 10 minutos. O passo seguinte é usar uma peneira para remover todos os ingredientes utilizados no preparo. Feito isso, a bebida está pronta para ser ingerida. A recomendação é tomar o chá ainda quente e sem adoçar. 4. Chá de hibisco Para preparar o chá de hibisco, coloque 1 litro de água para ferver. Assim que estiver borbulhando, desligue o fogo. Acrescente 2 colheres de sopa de hibisco. Deixe a mistura descansar por cerca de 10 minutos. Ao fim desse tempo, use uma peneira para remover todo o hibisco. Depois, é só tomar. Não é recomendado o uso de açúcar, adoçante ou mel. Se você gostou dessas informações, deixe seu like. Queremos muito saber sua opinião. Ela é muito importante para nós. Se você assistiu o vídeo até aqui, deixe um emoji de coração nos comentários. Quero te agradecer por ter assistido o vídeo até o final. Aproveita e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e pelo WhatsApp. Assim, podemos levar essas informações a outras pessoas. Vou deixar aqui sugestões de outros vídeos que possa te interessar. Para assistir, é só clicar no card. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.